FACILIDADE E PRATICIDADE FACILIDADE E PRATICIDADE, LOCALIZAÇÃO E CONVENIÊNCIA Assim é o Chateau Valois. Situado em um dos pontos mais altos de Águas Claras, ele está perto de tudo o que se precisa para viver bem, como estação do metrô, faculdades, universidades, shoppings e um lindo parque ecológico. Além de estar localizado bem próximo à Taguatinga, que já é considerada a capital econômica do Distrito Federal, o residencial Chateau Valois tem fácil acesso ao plano piloto pela via EPTG. Composto por apartamentos de 12 e 3 quartos com todo o requinte e estilo que você precisa para viver bem, o Chateau Valois reúne beleza e funcionalidade com toda a segurança de um condomínio fechado. O LAZER NO PILOTIZA É COMPLETO Com brinquedoteca, que te dá toda a tranquilidade em saber que as crianças estão se divertindo com segurança. Home Cinema, para você assistir os melhores anos da sua vida com conforto e sofisticação. Playground, onde a meninada se diverte com muita alegria. Salão de festas com copa e bar, para você festejar ao lado das pessoas queridas. Espaço gourmet com churrasqueira e forno de pizza, para você temperar o seu dia a dia. Salão de jogos, onde você vai apostar na sua felicidade, torcer pelo seu bom gosto e ganhar toda a qualidade de vida que você merece. Fitness equipado com o que há de mais moderno para você viver com saúde. Piscina com raia, deck molhado, lava-pés e spa. Quadra de esportes, praça de convívio e muito mais, para te dar a sensação de morar num verdadeiro clube particular. A Top House tem dois níveis e mais de 134 metros quadrados, para você viver com o máximo do estilo e requinte. As coberturas do Plex tem 121 metros quadrados de conforto em dose dupla. Você ainda tem apartamentos de dois quartos com cozinha americana e 60 metros quadrados. E apartamentos de três quartos com 77 metros quadrados e quatro opções de plantas, para evidenciar o seu estilo de vida. Chateau Valois, um empreendimento planejado e construído pela Porto Engenharia, com participação da Valois Empreendimentos. Projeto de arquitetura de Ascioli Catelli, projeto estrutural de simetria, projetos de instalação de Martins e decoração de André Aceotto. Exclusividade de vendas Lopes Royal Plexão Valois, projeto estrutural de limpa 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 de lim